Dá tempo pra um café? Não, menina, um minuto. Não, não dá tempo pra café não, café toma depois. Dez. Agora, sem muita conversa que tem gente nova, aí a gente tem que mostrar que a gente é séria. É aqui. Cinco. Seis. Sete. Oito. As movimentações que a gente tem quando é muito criança é que a gente perde a naturalidade, então a gente tem que fazer isso sempre. Um. Isso, volta. Que imagem linda, né? Viva a natureza. E pensar que a gente já passou por isso, né? Cada um ao seu modo, todo mundo tem que aprender. Aprender a se movimentar, a se mexer, começa, rasteja, levanta, fica ali meio cambaleante, depois finalmente aprende a andar. Por que é tão importante que a gente tenha uma vida ativa durante toda a infância? Por que ela nos forma cidadãos melhores no futuro? Quem nos ajuda é a pediatra Cristine Carrali. A realização da atividade física na infância faz com que a gente desenvolva nos músculos uma memória e uma habilidade pra realização de movimentos mais complexos. Esse aprendizado fica pra vida toda. E na vida adulta vai me favorecer a realização de diversas modalidades esportivas. Fazendo atividade física, eu tenho fortalecimento dos ossos, eu melhoro a minha composição corporal, eu melhoro o meu perfil cardíaco, eu melhoro a minha pressão arterial, o meu consumo de oxigênio. E na fase adulto eu vou ter o que? Um adulto ativo e eu vou reduzir assim os riscos do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como o infarto, o acidente vascular cerebral, o diabetes e até mesmo o câncer. A gente quando a gente nasce, a gente é muito móvel, né? A gente coloca pé na orelha, braço da criança, você faz o que você quiser com ela. Então, a gente tem muita mobilidade. Depois que o tempo passa, os três meses, o nenê começa a olhar durinho. Ele endurece o pescoço, tá? O que ele faz? Ele ganha estabilidade, tá bom? Ele fica estável. Aí ele senta, ele vai ficando estável. Aí depois, ele começa a engatinhar e andar. O que que acontece com ele? Ele tem movimentação. E em quarto, o que que ele faz? Ele pega o caminhãozinho dele e leva de um lado pro outro. Ele ganha força. Então, pra gente ganhar força, a nossa base é a mobilidade, a estabilidade, a movimentação e depois a gente carrega brinquedo pra um lado pro outro. Entendeu? Então, isso é o que forma essa base da nossa pirâmide pra se ter força. Então, é importante que vocês entendam, porque a gente tem que ter movimentação. Quem é mole, é instável, não vai ganhar força nunca. Ganha uma força de mentira. Então, ganha uma força funcional, tá bom? A grosso modo, tá? É uma explicação a grosso modo, tá bom?